O frio tá pra chegar, mas enquanto ele não chega, a gente tem que mostrar algumas peças que são básicas e você vai usar sempre. E aqui na Infoco Modas você encontra muitas peças como as calças jeans. É isso que eu e a Fábio vamos mostrar. Tudo bem com você? Tudo bem, Thiago? Tudo ótimo? É verdade, o frio tá querendo chegar. É, ele tá na iminência, né? Vamos ver se vai chegar mesmo. É verdade. Mas assim, pra quem é apaixonado por calça jeans, que usa sempre, né? Que é uma peça que a gente usa pro trabalho, usa pra sair, então não dá pra ficar sem, né? É verdade. A gente recebeu a coleção. E hoje tem muitas opções. Tem flare, tem skinny, tem aberta, tem regular, tem um monte de coisa. Tem, tem pra todos os gostos, com as altas, com as baixas. Então, olha, a gente trabalha com toda a linha e a linha de calças jeans é maravilhosa aqui na loja. Então, vamos lá dela, né? É verdade. Olha só, são várias marcas, modelos diferentes. Começando com a Rissieri, que ela tá linda essa calça. Isso, Thiago. Maravilhosa pelo tom, né? Que é esse jeans bem escuro, com pouca lavagem, né? Que a gente fala que não é muito detonado. É, e ela quase chega a ser uma alfabetaria, de tão retinha, de, né? Ela tem essa perna mais soltinha, que é a flare, né? E ela dá esse conforto pra você usar com uma camisa, fica um look mais, assim, sofisticado também, né? É verdade. Tá muito bonito. Uma calça chique, olha só, já vem com cinto. Isso, essa calça veio com cinto, né? A Rissieri capricha muito nos detalhes também. Claro, se você quiser usar sem, olha que legal o botão. É verdade, parece um camaféu, né? Um camaféu, isso mesmo. Olha só. Então, é muito especial mesmo, veste bem, né, Thiago? Quem já conhece a Rissieri sabe que é maravilhosa. Nossa, linda. Um monte de elastano aqui, né? Isso, é uma calça conforto mesmo, veste super bem, tá? Muito bem. Próximas, são várias que a gente vai mostrar hoje, né? Isso, Thiago, essa aqui é o mesmo estilo de corte, a perna mais solta, mas um pouco mais despojada, com essas rasgadinhas, né? Os ruídos e tal, né? Olha só. Olha, uma calça super bonita também, cos médio, né? Você falou antes dos botões, olha só que bonito. Que capricho, né? Fica maravilhosa mesmo no corpo, tá? Olha, linda essa peça aqui. Olha só, já é um pouquinho mais básica e tal, né? Isso, na verdade é o estilo de calça que o pessoal tá procurando muito, né? Uma calça mais clean, que você possa usar uma blusa bem estampada, fica bonito. Você pode usar várias vezes que não vai ficar cansativo, né? Também não marca, né? Isso. Então o jeans é ótimo por isso, você usa tranquilo várias vezes. Olha só. Muito legal, né? Linda essa peça aqui. Próxima, aí já é um pouco, é uma calça, eu diria, mais jovem. Isso, Thiago. Essa calça, ela tem outra proposta mesmo, né? Ela é uma calça assim, skinny mesmo, bem ajustada na perna. Bem justinha. Com um pouco mais de manchado, que tá vindo muito de novo esses de laves, essas manchas, né? E o cos mais largo, botões. Bem trabalhado também. E ela é mais curtinha na frente, baixa na frente e atrás, ela é mais alta, né? Isso, então ela é um cos baixo que dá um conforto aqui na hora de sentar e tudo, não vai ser muito baixo, tá? Olha só. Tem o detalhe do bumbum aqui, que essas preguinhas dão up. É verdade. Super legal, tá? Show de bola. Próxima, tem nesse tom de... Olha que legal. É uma estampa. É, Thiago, é um jean de poá. É. Esse jeans, ele é um jeans super jovial, bem descolado, pra usar com mocassim, uma blusinha colorida, né? Uma peça bem diferente. Até porque ela é... Ao mesmo... Ela não chega a ser skinny, skinny, ela é mais retinha, né? É, fica lindo com a sapatilha, mocassim, esse estilo mesmo, tá? É verdade, bem desponjado. Pra quem gosta de acompanhar aí bastante as tendências também, é uma peça linda, tá? Olha só, esse outro aqui, diferente? Isso. Esse também, no estilo daquela skinny, mais trabalhado, mais manchado, tá? Olha só. Essa calça tem o detalhe do avesso, que ela é toda vermelha, então pode usar dobradinha. Tem os detalhes de bolso, tudo, né? Olha só os botões, os detalhes da ferragem, né? E veste muito bem, bem acenturada, pra quem tem bastante quadril e cinturinha. Olha só atrás essa calça, o detalhe é isso, né? É. Olha só esse elástico aqui. Isso, Thiago. O elástico, olha, algumas pessoas tinham resistência no começo, mas aí você coloca e vê que realmente veste bem, né? E dá o up mesmo. Fica, fica maravilhoso, tá? Então é uma peça legal, diferente. Tem numeração? Tem, a gente trabalha com numeração do jeans até o 46, 48. 48, muito bem. Olha só, próxima peça, na verdade são três peças agora. Isso, Thiago. Vou trazer pra cá que eu vou te ajudar também, porque assim, é... De la vie, é... Ou... Tie-dye? Isso, olha lá, essas são as calças coloridas, mas a diferença é que elas vieram manchadas agora, né, Thiago? Aham. Com essa lavagem que dá esse de laver que você falou. É verdade. Maravilhosa. Porque não chega a ser um tie-dye porque ele não muda de cor, mas... É, ele... É todo manchado, é diferente, né? Tem uma mancha, né? Um trabalhado, olha, ele fica mais escuro pra barra. Aham. Então em vários tons. Pode ser um tie-dye, vamos lá. Pode. Pode. Pode ser um tie-dye. Ele muda de cor. Olha que calça diferente. Põe uma camisa diferente, estampada. É verdade. O de cores também, né? Olha só. Claro, fica lindo. Tem nesse tom de vermelho. Isso. Puxa pro rosa, né? Isso. O azul. O verde. Nessa verde também é um pouco diferente a mancha, os detalhes. Então assim, no color a gente tem pra muitos gostos. Isso que é bacana. Vamos começar então com as blusas agora? Isso. O que a gente tem aí, Fábio? Tiago, essa semana nós recebemos muitas camisas, porque realmente, como você falou, não tá na meia estação, né? Não tem um... Então já tem coleção nova de camisaria, a gente já tá recebendo, tá? E tudo. Ó, isso aqui é viscose? Viscose. Viscose, isso mesmo. Que é um tecido mais suave, mais leve. Você fala assim, ah, será que eu tô muito enganado? Mas não, é a viscose. Não, é a viscose mesmo. O legal da viscose em estampa, que também ela... Que a viscose às vezes amassa um pouquinho. Então na estampa ela disfarça, tá amassadinho, né? E é confortável, é gostoso de usar. Muito boa, isso. Ela é confortável. Olha só as práticas... Também muita estampa agora, né? Todas estampadas, hein? Todas estampadas. Essa aqui também é uma super tendência agora, que são as camisas, mas sem botão, né? Sem a botadura. Aham, olha só. Só a golinha V, a golinha alta, né? Então é uma peça bacana pra usar com as calças jeans e tal. Fica lindo. Calça color, coloca um cintinho às vezes pra dar uma cinturada e tá bem, né? Fica lindo, né? Olha só. Ó, a mesma ideia também de camisaria. Todas que a gente tá mostrando são peças soltas, né? Mais amplas, né? Mais soltinhas. Você pode jogar com cinto, pode usar por dentro. Olha que delícia essa peça aqui também. Fica lindo com sainha também, tá? Essas camisas. Então vai muito do gosto, tá? Aham. Olha, azul, tem verde, tem aí umas cores bem legais pra combinação. Além das camisas estampadas, a gente também trabalha com as camisas mais clássicas, né? Aquelas com a golinha bem colocada, punho, né? Alguma coisa mais séria. Sim, algumas coisas mais elegantes não, mas mais clássicas, né? É, no liso daí, né? Isso, no liso. E vamos lá, são dois vestidos? Três vestidos? Três vestidos. Tiago, eu quis mostrar os vestidos de neoprene, que já faz um tempo a gente tá recebendo as peças com esse material e a gente não falou ainda. Enxerga e sai, enxerga e sai. Isso, exatamente. Por quê? É um tecido maravilhoso, de alta tecnologia. Não marca. Não marca, adere bem ao corpo, modela, ao corpo da mulher. É verdade, é verdade. Olha que bonito esse daqui, né? Maravilhoso. Ele é um vestido clean, né? Limpo, né? Básico. E aí você coloca, daí já tem o acessório aí no colar. Tem. Perfeito essa peça. Fica lindíssimo, né? Então, aqui o modelo de manguinha. Ele é mais, entre aspas, comportadinho, né? Comportado, exatamente. Olha aí. Olha só. Super moderno. Esse preto. Esse preto, pra quem gosta de um vestido mais ajustado, pra sair à noite, né? Ele tem uma transparência nas costas. Vamos virar pra ver. Também é de neoprene. Ah, entendi. Mas fica maravilhoso isso daqui, gente, porque ele ajusta mesmo, fica muito legal, tá? Show de bola essa peça aqui. E pra gente finalizar, a estampa. Os estampados não podem faltar no guarda-roupa, nem no inverno, né? É verdade, é verdade. Então, aqui você joga um blazer colorido, dá um toque super especial, tá? Aqui eu já fiquei imaginando, né? Aqui eu não tô vendo, mas eu já vi casacos azul, aquelas de lambatida. Coloca em cima, fica show de bola. Fica, fica show de bola. Você pode usar aí de várias formas, é uma peça bem escoringa, assim, bem fácil de combinar. É verdade, é verdade. E aqui tem um monte de cores, então faça a sua combinação mais bonita, que você mais se sente bem. Eu acho que o primeiro de tudo é isso. Você tem que estar bem com você mesma. Exatamente, a moda é pra todos, né? Tem pra todos os gostos, então é só escolher o que você gosta mais. Muito bem. Se você não conhece Enfoco Modas ainda, endereço de telefone? Nosso endereço é Rua Souza Naves, em frente ao Correio Central, é telefone 3037-1400. Muito bem, Enfoco Modas pra vocês. Obrigado, Fábio. Obrigada a você, tchau. Tchau.